Nos próximos capítulos de O Cravo e a Rosa, você verá que Marcela não tem limites e ela quer, porque quer, dar um fim ao casamento de Catarina com Petrúquio. Para isso, ela vai armar junto com o Dinorah um jantar em sua casa para que Catarina aflagre beijando Petrúquio. E eu vou te contar detalhes de toda essa história agora nesse vídeo. Mas pessoal, se você quiser continuar recebendo todas as novidades da novela O Cravo e a Rosa, eu já peço que você deixe um like no joinha que é aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque só assim o YouTube vai te avisar quando sair uma novidade por aqui. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que Marcela vai conseguir separar Catarina de Petrúquio na novela? Ou você acha que no final o amor vai vencer? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? E diga aí também o nome da cidade de onde você acompanha a novela. E vamos ao vídeo de hoje. No dia combinado, as duas já estão no quarto ajustando os últimos detalhes. Dinorah comenta com Marcela, ainda bem que você chegou cedo como prometeu. Minha querida, eu sabia que se eu não chegasse cedo, o nosso plano não daria certo. Então você fique aqui e só desça quando eu disser para Catarina que tem uma surpresa para ela. Ah, ficarei de orelha em pé, afirma Marcela. Dinorah diz, ah, e eu como combinado deixarei a porta aberta. É aí que as duas dão altas risadas e Dinorah vai para a sala. E é justo nesse momento que Catarina e Petrúquio chegam à casa de Dinorah para o jantar. As duas se cumprimentam e Petrúquio diz, e onde é que é que tá o meu tio Cornélio? Bom, ele saiu para comprar algumas gasosas, mas já deve estar voltando. Faça o favor, Petrúquio. Vai esperar lá fora. Assim você não atrapalha a conversa de nós mulheres. Petrúquio olha e diz, eu vou, eu vou sim. Mas não é porque eu atrapalho não, porque eu sei me comportar muito de bem na frente da mulherada. Eu só vou porque eu mesmo não gosto de ficar metido no meio de rabo de saia. Com licença. É aí que Petrúquio sai dali. E com a primeira etapa do plano de Dinorah concluída, que era colocar Petrúquio sozinha do lado de fora. Dinorah vai para perto de Catarina e comenta, Catarina, venha cá que eu tenho uma surpresa para você. Catarina questiona, é surpresa? Mas que surpresa, Dinorah? É neste momento que Marcela aparece na sala e comenta, a surpresa sou eu, querida. Mas que história é essa, Dinorah? Dinorah diz, Catarina, eu quero que vocês duas façam as pazes. Mas Catarina diz, como que você se atreve, Dinorah? Você sabe muito bem que eu não suporto essa sirigaita. Marcela Sonsa diz, eu perdoo. Eu perdoo tudo que você disse, porque hoje nós somos da mesma família. Venha, me dá um abraço. Marcela se aproxima de Catarina e tenta abraçá-la. Mas Catarina empurra a vilã e diz, mas o que é isso? Eu não vou dar abraço, coisa nenhuma. Dinorah, eu imagino que você fez tudo isso com a melhor das intenções. Mas foi de péssimo gosto. Eu vou me embora daqui agora mesmo. É aí que Marcela, temendo que o seu plano desabe, diz, não, não, não. Fique à vontade. Deixa que eu saio. Terminando de dizer essas palavras, Marcela sai para ir se encontrar com Petrúquio, que já está do lado de fora. Enquanto isso, Marcela chama Lourdes e Bárbara e começa a fazer mexerico, dizendo, vocês viram? Vocês repararam? Ela saiu atrás do Petrúquio, no nariz da Catarina. Mas que coisa horrível. Ela estava lá em cima e, na certa, viu quando Petrúquio saiu sozinho. Ah, ela não passa de uma verdadeira sirigaita. Isso sim, é aí que, mais que depressa, as fofoqueiras Lourdes e Bárbara vão contar a fofoca para Catarina. E Lourdes, a direta, você viu, Catarina? Ela foi se encontrar com Petrúquio debaixo do seu nariz. Lourdes comenta, estava lá em cima e, certamente, ouviu quando ele saiu sozinho. Bárbara diz, mas é uma verdadeira sirigaita. Desconfiada, Catarina pensa um pouco e diz, mas será? Enquanto isso, Marcela, do lado de fora, tapa os olhos de Petrúquio, para que ele não apercebesse ali que Marcela chega ao pé do ouvido dele e diz, Petrúquio? Sem dar tempo para Petrúquio reagir, Marcela vai logo lascando um beijo em Petrúquio. E é justo nesse momento que Catarina abre a porta e acaba flagrando os dois aos beijos. Enquanto Catarina observa, Marcela diz, sabe que eu estava com saudades, Petrúquio? Eu morro de saudade dos seus beijos. Catarina, observando aquela cena, dá o show e diz, Petrúquio! É neste momento que Marcela, mais que depressa, olha para Catarina com um sorriso descarado. Catarina diz, Petrúquio? Petrúquio, mais que depressa, se levanta e diz, ô Catarina. Catarina continua, então é por isso que você não me queria. Agora eu estou entendendo toda a história. Você inventou isso tudo apenas para me afastar. A verdade é que você nunca gostou de mim. É aí que Petrúquio diz, não Catarina. Catarina, o que você viu? Você não viu. Mas Catarina afirma, eu sei muito bem o que eu vi. E quanto a você, Marcela, você não perde por esperar a sua sirigaita. Mas Petrúquio diz, Catarina, eu posso explicar? Não, Petrúquio, eu não quero nenhum tipo de explicação sua. Agora eu sei por que você não me quer. No fundo, você nunca me quis. Todas as suas palavras de amor foram todas mentiras. Você não presta, Petrúquio. É aí que Catarina entra correndo para dentro de casa. Petrúquio vai atrás dela e diz, Catarina, eu juro que eu sou inocente, Catarina. Inocente, questiona Catarina, agora você vai me dizer que eu não sei o que eu vi. Ah, Petrúquio, agora eu entendo tudo. Você e aquela sirigaita sempre estiveram juntos, armando um golpe para cima do meu pai. Petrúquio diz, Catarina, olha o que você vai falar, Catarina, porque eu não sou nenhum vigarista para ficar armando golpe para cima de ninguém, não. Catarina, enfurecida, diz então que você é, seu safado. Catarina vê que tem copos perto dela e começa a jogar os copos em direção a Petrúquio, que acaba acertando Cornélio que estava entrando na sala com as bebidas. É aí que Catarina segue pela casa de Dinorah, quebrando tudo que veio pela frente. É neste momento que Cornélio questiona a Petrúquio. Petrúquio, vai embora, vai embora, pelo amor de Deus. Amanhã você e Catarina conversam com calma. Vai embora, vai meu sobrinho. Mas Catarina diz, vai embora, vai embora, que é melhor, Petrúquio. Petrúquio diz, tudo bem, eu vou embora. Eu vou embora sim. Eu vou embora porque eu acho que essa é uma conversa que tem que ter eu e você sozinho, não na frente da mulherada toda. E você vem também, Catarina, vem para a nossa casa. Mas Catarina, com muito ódio, diz, eu não vou. Eu vou ficar aqui porque nós não temos mais a nossa casa, Petrúquio. Nós agora não temos nada. Vai embora, vá, vai embora, que é o melhor que você faz, vai. É aí que Petrúquio sai dali, deixando Catarina completamente arrasada. E dessa forma, acabando com o casamento dele com Catarina, por causa de intrigas de Marcela. Deixe a sua opinião aí nos comentários. Você acha que Catarina vai conseguir perdoar Petrúquio e os dois conseguirão ser felizes na novela? Ou você acha que Catarina vai deixar o ódio falar mais alto e não vai perdoar Petrúquio, deixando ele livre para ter um relacionamento com Marcela? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários que eu quero saber, tá bom? E eu tenho mais uma bomba da novela O Cravo e a Rosa para te contar. Para isso, eu preparei um vídeo muito especial que está aparecendo agora aí na sua tela. Clique para você poder assistir. Fui!